O que é esse aqui? Ah, se eu tiver o braço, eu vou roubar a bichuaba O que é esse aqui? Você é maluco? Eu quero esse aqui Sai, Maureka, ali! Sai daqui seu cachorro Você vai contra, Tejato! Muita aqui Tem uma escavadeira aqui embaixo, tem uma escavadeira aqui em... É, vai com a escravadeira É, vai com a escravadeira Maureka, vai com a dor de mão junto É para jogar bola? vai 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 eu não posso deixar ele te pegar não é para derrubar os caras aqui é para derrubar os caras aqui é o que é vida de jovem do pesco aqui é massa por isso aqui é o que é vida de jovem e o mais que a vaga daquilo que a gente não vai me derrubar porra foi nós dois um de frente com o outro agora para derrubar a escravadeira vai ser difícil a escavadeira tem que ir na escavadeira pega o moré tem que abrir a escavadeira contra a agora eu vou abrir a gente vai ver que o meu Deus é um peito do cara aqui velho oi 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 Que é time, porra! Valeu, time! Rapaz, eu tô ocupado com a outra camadeira aqui! Valeu, time! Eu tô aqui de boa, aqui na lagoa! Aham! Vai, 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 vai! Aí veio dois deles em mim! O cara nem tá vindo atrás! Vai, 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 vai! Derrubou do carro primeiro, galera! Derruba! Derruba! Xunaru! Xunaru! A escavadeira não levanta a escavadeira? A escavadeira não levanta a escavadeira! A escavadeira não levanta a escavadeira! É no mais, eu acho! Não, eu tô conseguindo levantar a pazinha! Só que eu tento levantar a escavadeira e não consigo! Seu carro vai parar de funcionar, meu amigo! Oh, eu sou do seu time, tá? Tentando fugir do Lucão aqui! Não! Vai, Lucão! É, eu entrei no meio dos... Ih, malandro! Opa! Opa, opa, opa! É, se eu briguei desse negócio, não vai dar certo não! Que isso, velho! Calçabão! Não levanta não! Não, caca! Não, caca! Não deixou... Não sai daí não, mano! Fiquei feio! Ô Lucão, aproveita aí! O que é, Lucão? Ah, você saiu? Ele vai ficar batendo aí? Ó, é lógico! Ele levanta aí, né? E aí, ó... No Crabble, velho! No Crabble! Pô, vocês tem muito mais carro lá em cima, tem só dois lá, ué! Não, a gente também só tem dois, aquilo ali é outra parada! É por baixo, tá ligado? Como você é burro! É por baixo! Ah, vocês também tem, Fih! É, nós estamos mostrando com essas cavadeiras aqui! Agora também não dá pra descer, não! TJ vindo a minha bota aqui! Pode isso também! TJ, pega mais um carro aí! Ô Alisson, vai me desfavar mais isso! Não vai dar não, tá? Não vai dar esse carrinho aqui! Não, dois carros batendo, acho que vai... Um Baby Shark! Vai não, pô! Tem não! Tem como não! Tenta capotar o Alisson! Pô, o problema é esse! Ele vai tentar te tirar do carro! Tem uma mulher aqui, mano! Olha lá, uma mulher ali, sentada ali! Você tá vendo? Eu tô vendo! Ae, caiu! Eu vou devagar! Já tô querendo tentar derrubar ele aqui! Ó, ele nem se move, pô! Ai, ai, ai! Ai, cai! Eita! Não vai! Ah, vai acabar pelo tempo! A gente ganha, eu acho! Sim! Eita! Eita! Ah, não acredito, velho! Não acredito! Não foi! Epa, esse carro de rali era louco, velho! Pega e pega o carrinho! Ó, olha! Ó, o Tejado passando por cima! Ó, o Tejado na louca passando por cima! Ah, acabou o tempo! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! É! É! Pesquisa daqueles fatos desconhecidos, tá ligado? Man! Super confiável! É claro! Super confiável, né? Super confiável! Viu lá que eles postaram lá? Um galo perdeu a cabeça e sobreviveu durante... Ah, dá para... Sobreviveu quanto o quê? Ó, aqui ó, moleque. Sem cabeça, durante oito meses! É mentira! Ué! Ah, desce aí! Aí, pega esse daqui, pega esse daqui, ó! Vou descer aí, vou descer aí! Pega o de rali, pega o de rali. Não, não. O meu não é muito que o meu, né? É, o de rali é mais forte, viu, não? Esse aí, esse aí? Tem certeza? Cadê o Crazy? Tesseract. Olha lá, tá deitado, tá deitado! Já foi embora já! Pelo amor de Deus! Já foi embora! Já foi embora! Ai! Meu carro bugou, velho! Ah, para, para. Eu puxei pra ele cair direito, ele caiu de bico. Ai, de caraca, Alisson! Nossa senhora, velho! Vambora, 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 vambora! Só de ralizão, só de ralizão. Ai! Quase? Nossa senhora, eu passei por cima do carro, mano. Nossa, mano, tem uns cana aqui, uns negócios aqui. Ai! Ai! O que é isso? Fiz um espacate aqui. Fiz um espacate aqui. Nossa! Ai, ele tá me arrugando aqui, ele tá me bugando, ó. Trouxa, 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 trouxa! O que ele tá fazendo aí, eu acho? Eu ia tentar pegar um carro, mas aqui não é o azul. Ih, moleque, bota, bota, bota! Calma, calma. Não! Quase pegar um carrozinho. Aí, ó. Olha o que ele tá aqui. Oxe, morre no ar. Como assim, meu brothers? Como assim, meu brothers? Ih, mano, eu não tô conseguindo... Porra, não, velho! Porra! Porra! Sai do carro, Lucão. Oxe, acabou não? Oxe! Vocês são doidos, por que vocês pularam? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Já o Lucão tem que pular do carro! O Lucão tá caindo, o Lucão tá caindo já. Morrendo. Ai! Nossa, mas se a gente morre primeiro, mano... Acabou de louco. Hiiii! Luna! Derby man... 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 Que isso? Que isso, gente? Ah, não, não. Não vai fazer isso, 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 não. Vai fazer isso, não. Olha o copyright, olha o copyright. Ah, vou fazer isso. Ele não tá se aparecendo, senão, né? Oh, favor, ou seja, a gente vai só ir de carro. Caralho, galera. Eu esqueci de... Ah, já fiz merda. Pega o da esquerda aqui, ó. Pega o da esquerda aqui também, amoreca. Já fiz merda. Sai, Craze! Nossa, quase que eu levo o Craze embora agora. Oh, cara bom! Olha uma oreca! Bora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Ih, o outro também tá suicídio. Carnei, o duque? O duque cometeu suicídio? Carnei, o duque cometeu suicídio? Carnei, o duque cometeu suicídio? O duque cometeu suicídio? Ele foi que já morreu ali, só. O cão. O que que você tá fazendo de ligar as pés em bolos, moleca? O que que você já morreu, amor? É problema daí! Vai duque, vai duque! Não, não me pôr no olhos. Eu tô me levando, velho! Foi mal, foi mal, foi mal. Vai duque! só sobrou nois? só aqui ó eu quase consegui voltar ainda foi nois dois foi nois dois deu um tapinha na bundinha dele aqui só uma sapecada de leve só uma sapecadinha de leve caraca moleque, esses três dias pra tu cair aí tava jogando dinheiro ali GGWP então né Finalization segura Boa noite ちashlands logo Oi Oi Já A E aí Legenda Adriana Zanotto